Maior estado em área e menor em população Ou o contrário, maior em população e menor em área Gigante de um lado e pequeno do outro Essa situação não é tão rara A gente encontra pelo mundo alguns estados, províncias, departamentos, enfim Seja nome o que for, que se enquadram nisso que eu falei no comecinho Maiores em um critério e menores no outro Eu sou Olavo Soares, esse aqui é o Canal Esclave E te convido a conhecer comigo os estados ou províncias bipolares Bem, o bipolares que eu acabei de falar É no sentido daquela gíria, daquela pessoa que tem os dois sentimentos bem opostos ao mesmo tempo Não, a gente tem dois polos, polo sul, polo norte não, beleza? Vamos começar nosso gírio por um país bem longe daqui, o Paquistão O Paquistão é dividido em quatro províncias Além de algumas áreas especiais, distrito pra capital ou coisa que o valha Mas o que importa pra nós são as quatro províncias A maior das províncias em extensão se chama Baluchistão É uma província que pega o oeste do país Sendo parte da fronteira com o Afeganistão e toda a fronteira do Paquistão com o Irã O Baluchistão tem uma área de 347.190 quilômetros quadrados Que é um pouco mais do que o estado de Goiás E uma população de 12 milhões de habitantes Não é pouca coisa, não é uma população pequena Mas é a menor das quatro províncias do país Esse foi o Paquistão e o seu Baluchistão Líder em área, lanterna em população Até virou poesia o negócio Vamos sair da Ásia e ir pra América do Norte Para falar do Canadá O Canadá, a gente sabe, é um país de uma extensão territorial muito grande E uma população pequena O Canadá é o segundo maior país do mundo em área Com 9.900.000 quilômetros quadrados Mas tem uma população de 38 milhões de habitantes O que é menos do que o estado de São Paulo Uma parte da explicação disso está no frio O Canadá é um país em que grande parte do território está em regiões Em que faz um frio extremo Que dificulta bastante a população E esse é o caso do nosso gigante pouco povoado Trata-se do território de Nunavut Vocês veem aí que é uma região gigantesca Que chega até quase o Polo Norte É vizinha da Groenlândia O Nunavut tem uma área de 1.900.000 quilômetros quadrados Mais ou menos o tamanho do México E 40.000 moradores 40.000 moradores é tipo Machadinho do Oeste em Rondônia Inhambupe na Bahia E Guariba em São Paulo 40.000 para uma área do tamanho do México O Nunavut é a maior subdivisão do Canadá E eu não estou usando o termo subdivisão à toa Porque o Canadá é dividido principalmente em províncias Que são ferramentas mais ou menos parecidas com os nossos estados São 10 províncias Mas além das províncias O Canadá tem 3 territórios E os 3 seguem o perfil do Nunavut Que a gente acabou de ver São 3 áreas gigantes e muito pouco povoadas Os outros 2 territórios se chamam Yukon E territórios do Noroeste E ambos tem menos de 50.000 moradores cada Vamos dar agora um outro grande salto no mapa E sair do Norte da América para o Sul da África Ou mais especificamente para a África do Sul E a África do Sul é um caso muito legal para a gente Porque ela tem exemplos que se aplicam nos dois casos Que a gente está abordando aqui no vídeo Tem tanto uma região que é maior em área e menor em população Como outra que é maior em população e menor em área A maior em população e menor em área é a província de Gauteng O nome da província talvez não seja conhecido de todo mundo Mas a sua capital certamente é Joanesburgo A província tem 15 milhões de habitantes E uma área de apenas 18 mil quilômetros quadrados Na mão oposta A gigante pouco habitada da África do Sul É a província do Cabo Setentrional Que tem menos de 1 milhão e 300 mil habitantes E uma área de 372 mil quilômetros quadrados Que faria dele o sexto maior estado do Brasil O Cabo Setentrional faz fronteira com Namíbia e com Botsuana Agora a gente vai viajar até a América do Sul Para falar de um vizinho nosso, Uruguai Montevideo é a capital do Uruguai Isso todo mundo sabe Mas lá no Uruguai, Montevideo não é apenas uma cidade Não é apenas a capital nacional E sim também é um departamento Que é o equivalente uruguaio aos nossos estados E adivinhem, o departamento de Montevideo é o mais populoso do Uruguai E o menor de todos eles Montevideo tem uma população de 1 milhão e 300 mil habitantes E uma área de 530 quilômetros quadrados O legal do departamento de Montevideo é que ele quebra os recordes com força O departamento de Montevideo, como nós vimos, é o maior de todos Com 1 milhão e 500 mil habitantes Em segundo lugar, vem o departamento de Canelones Que não tem nem metade da população de Montevideo Se pegar Canelones, multiplicar por 2, não dá o que tem Montevideo E em área é a mesma coisa Também tem um contraste bem interessante Porque a área de Montevideo é mais de 5 vezes menor Do que a área de Canelones Que também é o segundo menor departamento em extensão A gente continua no nosso continente Pra também falar de mais um vizinho nosso O Paraguai O Paraguai, assim como o Uruguai É dividido em departamentos Que repetidos são os equivalentes locais aos estados São 17 os departamentos do Paraguai Lá no Paraguai não tem um caso tão exato assim De maior em área e menor em população Mas é uma situação bem interessante e vale registrar Os dois maiores departamentos do Paraguai em extensão São esses dois aqui O Boqueron e o Alto Paraguai O Boqueron é o maior de todos E ele tem a segunda menor população Com 66 mil pessoas E o Alto Paraguai é o segundo maior em extensão E ele tem a menor população Com 18 mil e 200 habitantes Gente, 18 mil e 200 é muito pouco Mas é muito pouco mesmo Algumas cidades aqui do Brasil Como por exemplo Presidente Sarney do Maranhão Antonina do Paraná E Mancio Lima do Acre Que é o lugar onde fica o ponto do extremo oeste do Brasil Tem mais habitantes do que o Alto Paraguai Do que o departamento paraguaio do Alto Paraguai Bem, talvez vocês tenham ficado cansados De tanta simetria, de tanta disparidade Então eu queria convidá-los pro oposto disso Tem três cidades aqui do Brasil Que elas são especiais Uma é a única do Brasil Que é a maior em população Em área de seu estado E as outras duas são as únicas Que são as menores Tanto em área quanto em população Nos seus estados No vídeo aqui do lado Eu conto direitinho essa história Eu falo quais são essas cidades Convido você a assistir Até mais